Olá, meu nome é Camila e no vídeo de hoje eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre o cartão de crédito e a conta digital Credicaron. Será que esse cartão aqui é fácil de aprovar? E quais são os benefícios e vantagens que ele oferece? Fica comigo até o final para eu te responder essas e outras perguntas. Mas antes de começar, quero avisar que eu estou deixando aqui na descrição o link para quem já quiser solicitar o seu cartão Credicaron. Bora lá? A primeira coisa que vocês precisam saber é que a Credicar é a administradora de cartões de crédito mais antiga do Brasil. Atuando no país desde os anos 70 e tendo sido comprada pelo Banco Itaú em 2013. De lá para cá a marca vem buscando se modernizar e expandir a sua atuação também no ambiente digital. Pensando nisso, em maio desse ano lançaram o cartão de crédito e a conta digital Credicaron. Nesse vídeo nós não vamos falar tanto sobre a conta, vamos focar mais no cartão de crédito. Até porque até o momento a conta não oferece quase nenhum produto ou serviço a não ser pagamentos e recebimentos por Pix. Porém eu acredito que dentro dos próximos meses eles devem incluir pelo menos o básico que é a possibilidade de fazer pagamento de boleto, recarga de celular, entre outras funções simples. Bora falar então do cartão de crédito que é o que mais interessa. Começando pelas principais características e vantagens dele. Trata-se de um cartão emitido na bandeira Visa com a variante Visa Platinum. Por ser um Platinum ele conta com benefícios exclusivos da Visa como proteção de preço, proteção de compra, assistência a viagem, concierge, programa de pontos vai de Visa, enfim. Estão aparecendo aqui na tela todos esses benefícios da bandeira. Ele tem anuidade totalmente grátis, é internacional, possui a tecnologia contactless e tem o design moderno sem nenhum dado do cartão impresso no plástico. A única informação visível é o nome do titular que fica na parte do verso. Por conta disso é possível gerar dois tipos de cartões virtuais no aplicativo para fazer transações online. Um deles é o temporário, que é o mais seguro e indicado para compras em e-commerce, já que expira a cada 24 horas. Já o cartão virtual recorrente tem sempre a mesma numeração e serve para assinaturas de serviços como Netflix, Spotify, entre outros. O Credit Caron também possui integração com o Samsung Pay. Oferece descontos e ofertas especiais em mais de 30 lojas parceiras. Tem vários modelos de cartões em edições limitadas, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. E disponibiliza missões, que eu também vou explicar logo mais como funciona. As faturas são 100% digitais e o pagamento, por enquanto, só pode ser feito em outras instituições por boleto bancário. Apesar disso, é possível gerar esse boleto no aplicativo a qualquer momento, o que permite antecipar o pagamento da fatura em aberto. Não precisa esperar a data do fechamento, porém o limite pode levar até 5 dias úteis para ser reestabelecido. O processo de solicitação desse cartão é bem simples. Basta preencher a proposta, que está no primeiro link aqui da descrição, com todos os seus dados pessoais, e aguardar cerca de 3 dias úteis para saber se foi aprovado ou não. É importante dizer que ao enviar sua proposta, você autoriza o Banco Itaucard a consultar seus dados no sistema de informações de crédito do Banco Central. Eles também vão analisar seu CPF nos órgãos de proteção ao crédito, como o Serasa, e a própria base de dados do Itaú. Portanto, se você estiver com alguma dívida em aberto no Itaú, nome sujo, ou já ter dificuldades em ser aprovado nos cartões Itaucard, suas chances diminuem bastante. Caso você seja aprovado no cartão, receberá o e-mail no endereço cadastrado com as instruções para continuar a solicitação no aplicativo Crédito Caron. Eu vou mostrar passo a passo essa etapa para vocês. Quando você digitar seu CPF no aplicativo pela primeira vez, aparecerá essa mensagem dizendo que seu cartão foi aprovado. Em seguida, escolha a data de vencimento das suas faturas e avance. Revise as informações e clique novamente em avançar. Agora você vai escolher o design do seu cartão de crédito físico. O cartão azul padrão tem emissão gratuita, mas os demais modelos têm um custo único de R$ 23 ou R$ 25. Vou mostrar em detalhes cada um deles para vocês. O primeiro é o cartão MBM, feito em parceria com o movimento Black Money. Ele tem um custo de R$ 25 e ao adquirir você está contribuindo com a aceleração de oportunidades na comunidade negra por meio de projetos educacionais, profissionais e assistência social. Tem também os cartões em parceria com a empresa Games Ubisoft, nos modelos dos jogos Assassin's Creed e Just Dance. Ambos dão direito a 10% de desconto na compra de jogos de contador na Ubisoft Store. E por fim, temos os cartões de filmes. Atualmente está disponível o cartão do filme Minions por R$ 23 e em pré-venda o da franquia Velozes e Furiosos. Vale lembrar que todos esses cartões que eu mostrei agora são edição limitada, exceto o modelo gratuito Azul da Credit Card. Ou seja, a qualquer momento eles podem estar indisponíveis para solicitação e outros modelos novos podem surgir também. E se por acaso você solicitar de início o cartão gratuito e depois quiser tiocar por um desses com design personalizado, fica tranquilo que dá para fazer isso no aplicativo a qualquer momento. Só precisa pagar a taxa única de emissão do novo cartão. Mas voltando aqui para a tela do celular, após escolher o modelo do seu cartão, você vai clicar nesse botão Tudo Certo. Aqui eles dizem que alguns cartões personalizados podem ter um prazo de entrega mais longo de até 30 dias úteis. Enquanto os demais seguem o prazo padrão de 15 dias úteis. Eles também informam que enquanto o cartão físico não chegar na sua casa, você já poderá fazer compras online com o cartão virtual. Não precisa esperar o cartão chegar para fazer desbloqueio ou coisa do tipo. O cartão virtual fica disponível imediatamente. Desça a tela até o final e clique em Continuar. Verifique se o endereço da entrega está correto e caso esteja tudo certinho, clique em Concluir sua licitação. Agora você deverá criar uma senha para acessar o aplicativo Credicaron. Depois crie uma senha de 4 dígitos para o seu cartão de crédito. Feito isso, seu cartão entrará em produção e você já poderá utilizar o aplicativo. Aqui no app vocês verão que existem duas áreas. A primeira é para fazer o controle do cartão de crédito e a segunda é da conta digital. Para descobrir qual foi o limite inicial liberado no seu cartão, você vai clicar em cima dele. Como vocês podem ver, esse cartão que eu estou mostrando para vocês aqui do canal teve um limite inicial de 850 reais. Foi um pouco abaixo do que a gente esperava, mas considerando que tem cartão aí aprovado com 50 ou 100 reais, até que não dá para reclamar. Até porque é o que eu sempre digo, o importante é ser aprovado. Limite sempre aumenta com o tempo se for pagando as faturas em dia. E tem mais, a própria Credicaron oferece maneiras para você conseguir aumento por meio do programa de limite acelerado deles. Para isso, basta cumprir algumas missões mensalmente. Vou mostrar para vocês como funciona. Nesse e-mail mais recente da campanha que a gente recebeu, eles oferecem um aumento de 300 reais de limite se cumprir as seguintes missões. Gastar pelo menos 50 reais em cada fatura durante 3 meses, pagar o valor total dessas faturas sem atraso e manter o nome limpo. E se continuar cumprindo essas missões por mais 4 faturas em sequência, eles liberam mais 300 reais. Assim, nosso limite pode passar de 850 reais para 1.450 reais em 7 meses. E essas missões não existem só para quem já tem o cartão de crédito aprovado não, pessoal. Eles também prometem disponibilizar missões para ajudar quem foi reprovado a conseguir o cartão de crédito no futuro. Para isso, é importante que você não encerre a sua conta digital caso tenha sido reprovado no cartão. E pessoal, isso era tudo que eu tinha para trazer para vocês hoje sobre o cartão de crédito e a conta digital Cretcaron. Em breve, eu espero ter mais conteúdo para trazer para vocês sobre esse tema à medida que a Cretcar for lançando novas ferramentas na conta. Agora me conta aqui nos comentários. Você foi aprovado no cartão Cretcaron? Qual foi o seu limite inicial? Gosta dele? Aguardo a sua participação. Deixa também o seu like, inscreva-se no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.